Música 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 Meu Deus, mano Meu Deus, mano Que horas são? 18h15 Felicidade, mano Graças a Deus, galera, pra vocês entenderem uma coisa Só recebemos a notícia agora Era um trabalho Mano, Savisaplan A integral médica E todos os envolvidos, Zanca, não corre atrás Meu Deus Não ia ter como Então, mano Nem sei como que tá a cabeça do Zanca A gente queria ir ver o Zanca Você tava onde? Eu tava entregando o carro alugado Indo embora pro Brasil amanhã Mano, eu acabei de sair do PCR Fiz o PCR hoje Você viaja quando pros Estados Unidos? O Zanca vai ficar depois, a esposa vai com você amanhã Então, imagina como que tava Zanca embarca segunda pros Estados Unidos Imagina a cabeça de todo mundo E mal conseguimos dormir Porque realmente hoje era um dia delicado assim O negócio tinha que ser hoje Tinha que ser hoje, não podia passar e graças a Deus Galera, é um negócio muito sério Nós jamais íamos brincar com isso Que o Zanca vai pro Olimpia É o sonho de alguém Jamais íamos brincar com uma situação tão delicada Então, eu só quero ir ver o Zanca Bora, vamos lá Ele tá aqui do lado Mostra pra vocês o caminho até a casa do Zanca Meu Deus, como é que ele deve estar aqui? Não, ele deve estar muito feliz Você não viu ele ainda? Eu via porque ele tava treinando Tava fazendo escada Enquanto nós todos távamos a fazer Você tinha que fazer o Zanca hoje, né? Tinha que fazer o PCR Ele veio com tonetada no nariz Caramba Nossa, eu tô muito aliviado, mano Meu Deus do céu Quando o filho sabe que ele não ia estar bem preocupado hoje Não, ontem a noite Ontem a noite Tava estranho já O negócio tava bravo Já aperta a campainha Olha os caras com a buzina aqui Meu Deus, o que é? É como uma oração assim, né? E aí? Aê Zanca, porra! Caraca, mano! Parabéns, mano! Graças a Deus! Meu Deus do céu, velho! Queria estar nessa energia pra comemorar com você Meu Deus do céu, mano! É, claro! Meu Deus! Olha assim, mano! Caralho, mano! Que foda! Meu Deus, eu tô muito aliviado, mano! No 45 do segundo tempo Não, tinha que ser hoje, mano! Você entende? Só tinha hoje Só tinha hoje, mano Segunda-feira eu já ia jogar Tipo a viagem pra quinta Dia do Meet, mais ou menos Não, não tava, ia dar Não ia dar, mano! Caralho, conta aí Como é que foi que você tava fazendo Eu tava na escada na hora Eu tava na escada na hora Eu treinei tudo Meio que apreensivo e tudo Aí... Tipo, na escada ali, mano Eu recebi uma ligação dos caras Aí a galera já, a Natasha e o Vinicius comemorando Dando sorrisos Eu falei Mano, aí até chorei ali na escada Falei, vou dar mais um gás aqui Aí eu aumentei a escada e passei mal Ah! Passei mal! Passei mal! Caraca, mano! Pergunta, Marcelo, desse branco, da escada tonta Assim, a vista escurecendo Eu tô até mal, mal até agora Por isso que eu não tô nessa energia com você Eu tô muito feliz com ele Caraca, mano! Mas eu tô mal, velho, tô mal! Meu Deus do céu! Nossa, foi foda, mano! Tudo que foi processo de perna Hoje foi o último treino de perna, né? Então, assim, o processo todo que eles fizeram Eles fizeram uma coisa que, tipo assim Com uma pessoa normal eles vão fazer em 3, 4 meses Eles adiantaram pra gente em menos de um mês Nossa! Tipo, essa empresa é muito foda Quero agradecer aqui a Visa Plana Aproveitar o espaço Vinicius e Natasha, vocês são incríveis Você tá precisando de visto aí, mano Precisando de qualquer coisa Esse escritório Não tem ninguém mais profissional e mais capacitado que eles Tipo, mano, eles reuniram uma série de documentos Mano, eles pegaram, tipo assim Tudo sobre a minha vida Títulos meus de 2017 Comprovando que eu sou um atleta e tal Reconhecido no Brasil Que eu estou indo competir em um campeonato Que eu conquistei Mano, mas pegaram muito documento Pediram documento pra integral Matéria que saiu no jornal Tudo... Mano, eles reuniram muita coisa pra estar enviando pra imigração Isso se aprovando Não, os caras são ferros Os caras são ferros E assim, explica pra galera, Ozan, que a entrevista é um negócio aleatório, né? Por isso que outros brasileiros saíram na frente e tudo É uma agonia, né? É uma agonia absurda 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 Como é que foi de ontem à noite pra hoje assim? Cara, foi difícil dormir Foi difícil fazer cardio Foi difícil porque a mente só estava nisso, cara Então eu estava lutando pra concentrar em alguma coisa Porque... A gente já estava nessa de se preparar sem a certeza de algo, né, mano? Então... E aí você vê, tipo, o visto dos outros atletas saindo Você fala assim, mano, por que que o meu não saiu ainda Se a gente deu entrada junto, praticamente? Então... Eu falo, o que que tá acontecendo? Vai dar uma coisa errada Você começa a imaginar o pior Então eu estava realmente... Ontem foi o pior dia pra mim, cara Ontem eu estava... Tipo... Muito nervoso Muito nervoso Saturado Mas graças a Deus, mano Graças a Deus Eles o tempo todo me ligando Tentando me acalmar Sabe? A empresa Eles... Vai sair, cara Vai sair E é interesse... Você não tem noção A Natasha falou Gabriel, eu tô até com gastrite aqui Estou nervoso Todo mundo passando mal Todo mundo, todo mundo Todo mundo Todo mundo mexendo, movimentando Pra... Pra as coisas acontecerem, tá ligado? Não caiu ainda a ficha de tipo Que você vai estar do lado dos caras ainda? Ou... Não Não caiu Ô, Rudi É a primeira vez que você foi pra Olimpia Como é que faz assim? A galera não sabe a intensidade que a gente tá aqui Às vezes parece que é um carro não Eu ouvi alguém falar que é novela ainda Novela, mano Novela, mano Não tinha mais Sabe por que não tem como, Rudi Boy? Brincar Porque se a gente tivesse essa autorização antes Você acha que ele ia estar na República Dominicana? É Ele ia estar nos Estados Unidos já um quanto antes Um quanto antes Como é que iríamos brincar com assim... Não, não é só isso, Gui Presta bem atenção Como é que iríamos brincar Com a condição do Zanca Fazendo novela com o visto Brincadeira Colocando em risco Cheio da preparação Mano, não temos controle sobre isso Isso é quem trabalha no visto Saiu hoje, sexta-feira Vocês vai no Visaplan Se vocês estão aí Vai, entre no Instagram do Visaplan Deem força Agradeçam tudo que eles fizeram Não só pelo Zanca Mas por todos os atletas brasileiros Foi fantástico E o Olívio, Rudi Boy? Mano, antes de chegar no Olimpia Ficou um vídeo gravado ontem Foi um vídeo que a gente estava a fazer Para postar o Zanca a treinar o ombro Mas o ambiente não estava bom, galera O ambiente estava pesado O Gui acabou por gravar Nem postar esse vídeo Porque realmente estava tenso Então a gente ficou ali A tentar descobrir métodos Como estava a cabeça do Zanca Mano, estávamos a tentar dar a maior força possível Porque é um momento que acho que ninguém Acho que poucas pessoas viveram esse momento aqui Como o Zanca viveu Obrigado, Zanca O Zanca agora está bem disposto até O Zanca agora está bem disposto até Até nos outros O que espera o Zanca no primeiro Olimpia, Rudi? Uma meeting e tudo A gente não chegou a trocar ideia Como é que foi o meu primeiro Olimpia Desculpa Tá bom, fica à vontade aí Desencanente Eu nem... Nesse momento aqui Eu nem... Nem tinha chegado nessa fase De falar ao Zanca Como é que é o primeiro Olimpia Como é que é a experiência Como é que está com Atletas ídolos que ele assistia Eu lembro meu primeiro Olimpia Quando eu estava ansioso Estar ao lado do Flex Lewis Sean Clarida Derrick E Rosé Raimond Alex Carbonero e etc Por ali e além Então Eu não tinha ainda passado Essas informações para o Zanca Como é que é viver esse momento Eu sei que ele Agora mais que nunca Sabe que é o momento certo Agora é o momento do Zanca Realmente fazer o trampo Ir para a Olimpia E estar ao lado É aquele momento que o ídolo vira rival Né? Então Graças a Deus Pela 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 minha experiência Pelo meu currículo Eu quero Gerar oportunidades O Zanca É o propósito que eu vim Para a Integral Médica Eu quero gerar O propósito que é Encostar Não sou o Zanca Mas vários atletas brasileiros Com os gringos Eu conhecendo Eu conhecendo Alex Carbonero Brion Fabian Maier Um É só um O treino do Fabian com o Zanca Fabian Maier com o Zanca Chegando em Orlando Treinando com o Zanca Então eu quero proporcionar Essas coisas Porque eu Graças a Deus Eu conheço esses caras Então eu vou conseguir Encostar o Zanca Com o Brion Com o Alex Carbonero O Alex Carbonero Quando chegarmos lá Ele Vai querer ir lá Em casa Já mandou mensagem Vai querer passar lá em casa Ó já tá combinado hein Zanca Então Já dá para trocar uma ideia Eu também falo espanhol Então vai ser da hora Fica fácil Fica mais fácil Com o Zanca comunicar com ele E mano Vai ser fantástico mano Então Essas são uma das experiências Que eu quero passar Para o Zanca lá Amor né 150 gramas de vegetais E 250 gramas de chelapia Rota mesmo É Do vídeo de ontem É Como o Rude falou né O ídolo se torna um rival E tudo Eles não vão deixar de ser Meus ídolos né Jamais Então eu vou continuar Como eu sempre fiz Como eu estava fazendo ontem Vendo o vídeo deles E me inspirando E imaginando esse dia do lado né cara Mas palco é palco irmão Palco é palco Palco é palco Entendeu Ambicioso Então se Se o hábito me Chama no confronto Lado a lado com alguém Ele está dizendo para mim Você está nesse nível Então eu vou mostrar para ele Que eu estou ali para isso Mas Cara É difícil imaginar né Porque Eu sempre trabalhei muito duro Para isso acontecer Só que eu não esperava de verdade Que ele viria Né Esse ano e tudo A gente cria expectativa A gente vai imaginando as coisas E eu me imaginava no Olimpia Daqui uns dois anos Mais ou menos né No começo do ano Eu comecei com a Marcelo Eu falei cara Daqui uns dois anos E pum Aconteceu Então cara Eu vou aproveitar aquele momento Eu vou viver o meu sonho Intensamente mesmo Eu vou fazer cada segundo valer a pena Como estou fazendo até aqui Como estou dando Uma vírgula menos de mim O Ruth sabe aí Cada refeição Cada treino Eu vou chegar lá cara Com a consciência tranquila Que eu estou no meu melhor Assim como eu sei que Todos ali estão fazendo Ali são os melhores do mundo Ali ninguém faz menos Ali você não pode contar Com o erro de ninguém Você tem que contar com o melhor de todos Então Eles merecem o meu melhor ali em cima também Sabe É um respeito aos Aos meus ídolos Eu mostrar o meu melhor pacote Então eu quero que eles me olhem E me admirem Assim como eu admiro eles Tem esse certo respeito Eu quero ser respeitado por eles E eu vou buscar isso Muito bom Marc É fantástico Mas não só né Zanka Hoje recebemos Mais uma benção No mundo Que você Mais que representar Os Zancaneros Tem Um paizão Por trás disso Ganhou uma irmã hoje Ganhou uma irmã hoje Explica aí pra galera mano Ah Hoje foi um dia incrível né O dia já começou com o nascimento da Lavínia Uma Como o Pacho relatou aí no Instagram dele Acho que vários já viram É... O Pacho voltando da feira Ele pegou Covid E... Ele acabou passando pra Ju Pra esposa dele Que estava prestes a ter um filho E isso abalou todo mundo cara Porque ele tinha um amigo que a mulher morreu Por conta disso A imunidade baixou com Covid Foi de filho E a mulher morreu Isso abalou muito o Pacho E mesmo ele abalado cara Com toda essa situação Ele nunca deixou de fazer o trampo dele comigo Ou mostrar atenção Ou ser o cara que ele é Sempre foi comigo Então Pacho Obrigado por tudo cara Eu te amo demais mesmo Eu queria muito você aqui comigo Mas eu sei que você está de alguma forma Você vai subindo aquele palco comigo Como você sempre subiu E... Tudo isso aqui cara É pra você também Tudo que eu estou fazendo Cada cardio, cada treino Eu faço pensar em você Se você estivesse do meu lado E parabéns cara Que sua filha tenha muita saúde Seja muito abençoada Assim como toda a sua família Ser o cara mais sensacional do mundo Que eu já conheci Falaram Pacho e fora pra mim É isso Mas é isso É uma mistura de sentimentos né Vamos por lado porra Mas é isso galera Vamos por lado né Isaac Vamos por lado Caraca Vamos viver um sonho Mas de uma forma intensa Realmente Não é só viver um sonho Não é só pisar no palco de Olimpia Mas a experiência Em volta de tudo que acontece Os bastidores Então... O máximo que eu puder da minha parte O Zanka vai viver Vai curtir Porque... Não vou deixar só o Zanka Emocionalmente Ir para cima do palco Porque... Às vezes a gente se cobra tanto Que acaba por não curtir o momento Então... Eu vou segurar Que a experiência que eu tenho Segurar muitas das vezes o Zanka E fala assim Olha bem a sua volta Olha onde você está Olha o que você conquistou Com 24 anos Chegar no maior palco do mundo Então... Eu vou... Graças a Deus vou estar Do lado do... De um cara que nesse momento É um ídolo no Brasil mano Com 24 anos Tá fazendo um feito Primeiro clássico é ganhar Uma competição profissional E com 24 anos Estar no palco do Olimpia É para poucos Então... Vamos galera Sumam cada vez mais Na vida desse cara aqui Deixem mensagens Que deem suporte O Zanka Nessa experiência E vocês estão juntos nisso É de verdade E nós vamos passar Nada mais Nada menos Que a verdade Sempre para vocês Dos acontecimentos Do Zanka Eu vou um pouco mais cedo Para Orlando Como eu falei anteriormente Preparar tudo também Preparar tudo Para vazar E o Zanka aí Chegar lá E ter tudo pronto Compra Fazer as compras Para o Zanka O que eu precisar Vou correr atrás Para... Como a esposa Não vai estar lá Eu vou correr atrás Eu, Donaire Vamos correr atrás Para não faltar nada Integral também Já alugou um casarão aí Para o Zanka Então vai estar tudo Vamos embora Agora começa Agora começa o trampo Agora começa o trampo Agora começa o trampo Era tudo que faltava Era tudo que faltava Agora vou para cima Vamos lá Tirou um caminhão Mas para você